A CIDADE NO BRASIL Bom, a primeira questão é a nossa boa razão, se por vista que nós usamos a palavra FIA de Papiamento, mas sobre Papiamento tem a palavra FIA. Mas nós temos que falar em primeiro lugar, o que é a palavra FIA? A palavra FIA é uma palavra que nos toma de outro idioma, que a palavra é a adaptação mesmo no sistema do nosso idioma. É um feito internacional. É uma marcha normal com o nosso idioma, o Papiamento, FIA é a palavra de outro idioma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Papiamento, o Papiamento, não fazia palavras de outro idioma. Mas a CIDADE NO BRASIL A única coisa que nós está triste ou lástima, se nós vai usar, por exemplo, de uma frase de 10 palavras, nós usamos duas palavras, que a CIDADE NO BRASIL não está netamente o Papiamento e 8 palavras que está de outro idioma. E agora, eu me quero que nós está fazendo daño no nosso idioma, mas com nós, que a CIDADE NO BRASIL é de outro idioma, não está nada estranho. Esse é o outro idioma que está fazendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se eu tomar, por exemplo, um idioma inglês, 40% do inglês está bem direto ou indiretamente do francês. Eu imaginava que eu tomar alemã, alemã tem um dicionário sem a dica de palavras estranheiras. Que é um fenômeno normal para todo o idioma. Não está feia de outro. Bom, agora eu tenho uma palavra de outro idioma, por exemplo, que eu peguei. Eu falo, que eu me lembrei. A palavra de outro idioma, que é natural. Eu falo, que é natural. É porque é material possível. Então, a palavra de outro idioma de outro idioma, que é o nome de outro idioma. Mas tem outra palavra, vamos telefonar. Nasvaques de outro idioma Mas se eu falo, tem uma palavra para que você não aceitou. Na Noruega, no idioma de Noruega, não tem oito também, o nome do Espanhol. Eu vou mandar um Urubiano, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, para estudar, na França, na Holanda, para estudar para ser psicólogo, para ser advogado, para ser engenheiro, não é um país diferente. Não é um conceito que eu adquiri, mas não é o idioma respectivo. Eu sei dar um ponto, mas a Bambisa com o papelamento tem influência, na palavra de apoio. Agora a Bambisa pode dar menos valor, mas é coisa que sempre não estávamos no caminho para a gara. E se nós, que é verdade, com o papelamento, a Bambisa com o papelamento, nós começamos a evitar isso. Pouco a pouco, a Bambisa está mais trabalhado para eliminar a influência de outros idiomas de apapamento. Nós não podemos fazer isso nem aqui há 30 anos. mas nós estamos vindo agora aqui, quando nós estamos interessados para fazer isso, está muito bom, se nós chegarmos, nós tomarmos o que nós estamos fazendo agora aqui, a Bambisa com o papelamento. Essa é como a base para nós, para nós continuarmos. Para nós continuarmos. Então, se nós nos rendemos a Bambisa com o papelamento, nós não temos que ler nunca mais com o papelamento. a Bambisa com o papelamento. Nós, Mestre, que disciplina com nós estudamos, que profissão com nós estudamos, sem expressar o papelamento. Então, eu orei, é feito com nós não temos uma palavra a ver. Então, um conceito está justamente um reto para nós, para buscar a palavra. Mas, se nós temos uma palavra de nós mesmos, qual é a raiz aqui de nosso país? O que é estandarizado também? Minutamira, para que o Mestre B busque uma outra palavra, para que você tenha raiz que está muito... Você sabe que o Mestre, que você está... Quando você vai na origem, por exemplo, então, vamos lá, vamos nos dar um exemplo. Significar. O que você não tem que dizer significar? Mas, sobre o que você vai na Espanol, de significar. A mim, não é que você está dizendo, nós não conhecemos significar. Significar está estándarizado. Esse é um papelamento. Agora, o que você vai dizer significar, o que você vai dizer. A palavra. A gente, o que você vai espanholizar as palavras antes do mundo tem que colocar o papinho em maneira um espanhol mal papiado. A mim, é que é um papiamento. Mas, a gente tem que ter um tendência que tem o último tempo, a gente tem que buscar a moda de reemplar a palavra holandês para a palavra espanhol. Como, por exemplo, Estul, no Côtexado, também de holandês. Eu tenho tendência, O que é que você está falando? O pastor. Tem uma tendência muito forte agora aqui. 100 milhões de companheiros de compra. Está algo estranho porque a gente não tem ciência, quase que a gente ainda está no holandês. O holandês tem influência muito grande. Obviamente, a gente vai dar uma liberdade. A gente abre as portas, abre as ventanas, e a gente vai começar a se tornar. E adaptar a palavra para o idioma para escutar. Não vai adaptar para o alemão, por exemplo, de ruso ou de checoslovaco para o papiamento. Que é um idioma latino, que é português, que é espanhol. Eu vou ter mais similaridade em dois idiomas. Eu vou tomar outra palavra, mas vou estar adaptando ao sistema fônico de pronunciar. Por exemplo, quando a gente mais ouve a palavra de espanhol, pelo menos 70% de escrita e consonante final cambia a sua maneira de pronunciar. E assim vira o papiamento. Comer, você não precisa comer, não precisa comer. Comer, você não precisa comer. Comer, você não precisa comer. E botar a família de palavras assim, para nós é mais simples, nosso flojo. Nós fazemos mais fácil. E a nossa mudança é a pronunciação segundo a nossa dicção, nossa maneira de papiamento. Esse aí é o papiamento. Esse aí está justamente onde é o nome do idioma. Eu vou ter um clash. Um renda o papiamento um idioma, e outro renda o papiamento um idioma junto com o outro. Então, Jay, o que vai querer com o batendo, está para vir a palavra novo. Então, esse aí está uma palavra para o pimento. O que vai querer com o outro? O que vai querer com o outro? O que vai querer com o outro?